Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O ministro da saúde, Ricardo Barros, anunciou agora há pouco mais 33 milhões de reais para o serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU 192. Os recursos serão investidos no custeio e na melhoria dos atendimentos prestados por 241 serviços do SAMU. São 148 novas ambulâncias para 155 municípios. De acordo com o Ministério da Saúde, o investimento vai garantir atendimento móvel de emergência em 57 locais que ainda não recebiam apoio do governo federal. Esses recursos anunciados hoje se somam aos investimentos divulgados na semana passada pelo presidente Michel Temer em São Paulo. Com isso, quase 60% da frota do SAMU será renovada. A polícia e a Receita Federal desarticularam uma quadrilha que atuava no tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. Desencadeada na manhã de hoje, a Operação Oceano Branco cumpre mandados de busca e apreensão, prisão, sequestro de bens e bloqueio de contas bancárias em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Pernambuco, Paraíba e Rio de Janeiro. Durante as investigações foram apreendidas no Brasil e no exterior, mais de 8 toneladas de cocaína pura, no valor de 255 milhões de dólares. Os acusados responderão pelos crimes de tráfico e associação ao tráfico internacional de entorpecentes. Ações em alta na Bolsa de Valores de São Paulo, a Bovespa. O índice que mede a comercialização das ações bateu neste mês o recorde histórico, sinal de aumento da confiança na economia brasileira. Dividir uma empresa em pequenas partes, as ações, e vender cada uma delas. Esta é uma das formas mais usadas por grandes companhias para atrair investimentos, se capitalizar. No Brasil, o ponto de venda desse mercado é este aí, a Bolsa de Valores de São Paulo, a B3. Muita gente até sabe para que serve a Bolsa, mas não tem ideia de como funciona esse mercado. No que se investe na Bolsa? Rapaz, não sei não. Acho que é em ações. Não sei, não sei explicar. E o que é feito com as ações? Também não sei. Ah, não sei. Trabalho aqui 20 anos, nunca nem entrei dentro. Nem imagino como funciona. Não, não imagino como que funciona. A Bolsa de São Paulo é a maior da América Latina e negocia ações de mais de 500 empresas de capital aberto. Negócios medidos em pontos pelo Ibovespa, um indicador criado há 49 anos, que serve como termômetro para a variação de preços e o perfil das negociações. O índice da Bolsa de Valores de São Paulo é formado por uma carteira de investimentos com 66 ações que representam 80% dos papéis negociados aqui. Nas últimas semanas, o Ibovespa tem registrado sucessivos recordes, como no dia 5 de outubro, quando ultrapassou 78 mil pontos, o maior desde a criação do índice, o que, na opinião de especialistas do mercado financeiro, sinaliza aumento da confiança dos investidores e fortalecimento das atividades econômicas. Para este economista, as medidas adotadas pelo governo, como controle de gastos públicos, reforma trabalhista, desburocratização, mudanças na gestão e governança de empresas e a agenda de concessões e privatizações, fazem o mercado de ações ficar mais interessante, o que atrai mais investidores. O Brasil veio por muitos anos com uma piora de fundamentos econômicos, principalmente do ponto de vista fiscal, com excesso de uso de recursos públicos na tentativa de empurrar o crescimento, mas que, na verdade, geraram desequilíbrios, problemas, aumento de dívida, aumento do déficit e agora uma tendência de recuperação. As medidas começam agora a indicar uma melhora futura, mas já é o suficiente para mudar o sentimento dos agentes, a percepção também de outras medidas, da gestão das estatais, das reformas que já foram implementadas. Os analistas de investimentos também são unânimes em dizer que a queda da taxa Selic, aliada à inflação baixa, facilita o acesso ao crédito e os investimentos por parte das empresas, o que contribui com a retomada das atividades produtivas. E com a economia aquecida e juros baixos, o mercado de ações fica mais atrativo. A gente está vendo taxas de juros mais baixas, o varejo voltando a crescer, a indústria começando gradualmente a se recuperar e isso tem um impacto positivo nas empresas, consequentemente nas ações. E a aposta é que esse movimento esteja só no início. Os investidores já vendo esse ambiente de taxa de juros mais baixa, nesse ritmo decrescente da taxa Selic, já começam a investir em Bolsa justamente porque a rentabilidade, a renda fixa começa a se tornar pouco atrativa. E aí você busca ativos mais arriscados, mas com a possibilidade de um maior retorno. O sistema EducaCenso está aberto até amanhã, dia 11, para escolas que declararam dados incompletos ou que precisam corrigir informações repassadas para o Censo Escolar 2017. O prazo não será prorrogado. Todos os anos, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, dá 30 dias para as escolas fazerem as alterações necessárias. O Censo Escolar é a principal ferramenta de coleta de informações da educação básica. As matrículas e os dados escolares declarados servem de base para os repasses de recursos e para o planejamento das avaliações realizadas pelo INEP. O Dia das Crianças está chegando. A expectativa do comércio é de que as vendas alcancem R$ 7,4 bilhões. Depois de dois anos de queda, aliás, depois de dois anos de queda, a alta nas vendas é reflexo de inflação em juros menores, além da criação de empregos. A previsão de crescimento nesse comércio gera expectativa entre os lojistas, mas principalmente entre as crianças. Júlia e Nicole vieram a essa loja de brinquedos com o pai para comprar o presente do Dia das Crianças. As meninas sabem direitinho o que querem ganhar. Para o pai, a comemoração desse ano será mais tranquila. Reflexo da melhora na economia. Ele conta que em 2016 foi necessário optar por presentes mais baratos. Hoje, as irmãs podem esperar algo mais. São muito comportadas, estudiosas e esse ano o presente vai ser melhor. Júlia e Nicole não devem ser as únicas a receber presentes melhores este ano. A pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo indica que as vendas para o Dia das Crianças devem ser 3,4% maiores, já descontada a inflação na comparação com o mesmo período do ano passado. Este economista explica que a intervenção do governo e a melhora na situação geral da economia tem refletido positivamente nas datas comemorativas do comércio ao longo do ano, com perspectiva positiva até o Natal. Na virada agora do primeiro para o segundo semestre, o varejo começou a registrar crescimento nas vendas, que não acontecia desde 2014, então é uma notícia favorável. A redução da taxa de juros cumpre um papel importante nesse aspecto, quer dizer, com crédito mais barato. As empresas se financiam de forma mais barata, portanto colocam preços menos elevados ou mais atraentes nas prateleiras e o consumidor também se financia de forma mais barata. A gente teve recursos do FGTS sendo sacados de março a julho, ajudou o varejo não só nas datas, mas nesses meses especificamente. Agora nós vamos ter recursos do PIS-PASEP, que também, de certa forma, vão prolongar a disponibilidade de recursos extraordinários para o consumo. A inflação associada a esta data comemorativa deverá ser a menor desde 2001. E a queda geral dos preços alivia as famílias e ajuda na festa dos pequenos. A inflação mais baixa, mesmo daqueles itens que não tem tanto a ver com o dia das crianças, acaba jogando a favor dos pais e indiretamente das crianças, que vão poder dar um presente um pouco melhor esse ano. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Voltamos às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Atenção por Quintena Coelho